Franca teve uma vitória daquelas que o torcedor vibra e vibrou muito, pois afinal de contas na última bola e um pontinho a diferença aqui. Isso mesmo Samuel Sintra, estávamos ontem lá no ginásio Pedro Cão para fazer toda a transmissão da equipe da TV Franca com o Max Rogério, Lauro Gabriel do Couto, nosso técnico e comentarista Carlão e olha, deu gosto de ver, apesar do ginásio não estar totalmente lotado, estava insudecedor, uma dificuldade até para ouvir no retorno o áudio da transmissão, porque era insudecedor o grito da torcida francana, apoiando o time do início ao fim, principalmente nos terceiros e quatro quartos, que olha, fez a diferença o sexto jogador dentro de quadra para que a equipe pudesse recuperar. Um jogão épico, viu Samuel Sintra? Pois é, Franca tirou uma diferença muito, uma vantagem boa que a equipe do Bauru conseguiu abrir e saiu com a vitória. E essa vitória foi fundamental, já colocando o time numa classificação favorável para a próxima fase, né Kinder? Exatamente, o Franca precisava dessa vitória para poder continuar agora na segunda fase do campeonato, com uma classificação melhor diante do Bauru, confronto direto, ambas as equipes tiveram sete vitórias e três derrotas nessa primeira fase do campeonato. Bom, falando do jogo de ontem, destaque para o Márcio, 25 pontos e 5 rebotes, escala 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, jogaram muito os dois, David Jackson também com uma partida brilhante, 19 pontos, 9 rebotes e 3 assistências, destaque ainda para o Reynan com 10 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. O time jogou muito, ontem fez a diferença. Quem ficou um pouco aquém dos números foi o Jonathan, que fez só 3 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. E depois do jogo, Samuel Sintra, o Jonathan ficou na quadra por pelo menos mais 40 minutos, arremessando bolas de 3 depois da partida. Uma bola atrás da outra de todas as regiões do perímetro. Eu fiquei impressionado com a dedicação dele, ficou muito insatisfeito com o desempenho dele ontem, e foi ele mesmo, digamos que entre aspas, por um castigo, um treino extra depois do jogo. Ele enfiou, que eu vi, pelo menos umas 60 bolas de 3, umas 40 seguidas sem errar. Samuel, depois do jogo, impressionante. Pois é, isso aí, a determinação focada, o atleta realmente que vem sendo bastante exigido, a gente sabe que a equipe francana continua desfalcada de atletas importantes que estão na seleção, inclusive o técnico Elinho, mas esses que aí estão, estão honrando e muito a equipe francana, tanto é que terminou como vice-líder na fase de classificação. Exatamente, e aí falando um pouquinho mais desse lance do Jonathan, treinando após, o preparador físico Douglas Nazar ali, servindo as bolas para ele, e a competência da preparação física do atleta, não é? Se não tem esse preparo físico, o cara não consegue ficar 40 minutos depois do jogo treinando, porque enquanto nós desmontávamos toda a nossa estrutura, estava lá o Jonathan em quadra treinando após o jogo. Impressionante. Parabéns a toda a equipe técnica, o Douglas Nazar, preparador técnico do César Franca. Dá para ouvir aqui o nosso técnico, o Pablo Interino, do nosso Franca Basquete? Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o Pablo, então, que falou depois do jogo com o Lauro Gabriel do Couto. Decisão aí, na última bola praticamente, 86-85, grande vitória. É, grande vitória, acho que os meninos e os adultos estão de parabéns, superação total. É aquela vitória com a cara de Franca, eu acho que o torcedor saiu satisfeito com a entrega. Nós mais ainda, porque a gente buscava essa vitória, sabíamos da capacidade, e que cada um tinha que doar um pouquinho a mais, pela falta do Lucão, do Lucas Dias e do Jorginho, além do head coach Wellinho, que fazem muita falta. Mas a gente superou com a entrega, com a cara de Franca, eu acho que isso que é o principal. E aí conseguimos os ajustes necessários para as deficiências que nós tivemos. No primeiro quarto, conseguimos devagarzinho o que a gente planejou, chegar no final com chance de vitória, e dessa vez veio para o nosso lado por merecimento. Agora, perdeu o pivô no momento daquele, com resultado apertado. Dá para a diferença, Pablo? Nossa, ali o Zul estava com quatro, o Reynan com quatro faltas, o Márcio com quatro faltas. Até pedi para ele sair das jogadas de contato, mas ali não teve jeito, eles cavaram bem a falta dele. E foi de deixar o jogo numa situação complexa. Natan entrou muito bem com personalidade, pegou esse último rebote. E eu acho que é isso, os meninos se superando, tendo essa experiência que eles estão tendo, essa bagagem que está enriquecendo o repertório deles de experiência como jogadores profissionais. E o que é muito gratificante para nós, que somos uma equipe formadora, e ao mesmo tempo, os conceitos que são prezados o tempo todo, com o time completo, com o Elinho aqui, ou sem o time completo, os conceitos continuam os mesmos, para que a gente trilhe essa temporada vencedora, vamos atrás de um resultado positivo agora lá em São Paulo na quarta-feira. São oportunidades, nós temos uma comissão técnica muito engajada e muito unida, o Elinho como capitão da equipe e comandante, e os jogadores com os seus papéis de protagonistas e coadjuvantes. O momento que a gente passou é de muita alegria, de termos muitos jogadores na seleção brasileira, inclusive o Elinho por merecimento. Nesse momento surgem oportunidades, oportunidades de fazer acontecer, de pôr o trabalho, de colocar o trabalho em prova, tanto para os jogadores, quanto comigo, como gestor e para dirigir uma equipe profissional, que também tive poucas oportunidades até o momento. Então, acho que é abraçar dessa forma, com toda garra, toda intensidade, toda energia, para que a gente use isso também como experiência, para engrandecer a carreira de cada um dos atletas, inclusive a minha como treinador. Excelente, né Samuel Santos? As palavras aí do técnico interino, César Franca está bem, comissão técnica, jogadores, base, dá gosto de ver um time assim, não é? Exatamente, e na próxima quarta-feira já tem o primeiro desafio, né Kinec? É isso aí, o Paulo Estano, lá em São Paulo, com transmissão exclusiva aqui, a partir das seis e meia da tarde, seis e meia da noite, na tela da TV que mostra você, Samuel Sintra.